salve salve mitos e mitas sejam todos bem-vindos hoje vamos para o top 8 melhor goleiro do jogo pegando agora deixa teu like compartilha o vídeo e deixe aí no comentário quem é seu goleiro favorito vou clicar aqui em filtro posição goleiro voltar em pronto vou começar do 8 ao 1 eu vou descer clicar para baixo buscar o primeiro ficar surpreso quem vai estar no meu top 1 e lembrando que esse vídeo é baseado os jogadores que eu já testei e nos jogadores que eu já joguei contra e vi ó e é bom mesmo vale a pena e vamos começar aqui pelo cadê ele isso mesmo tá aqui esse é o nosso top 8 o grande cassio tá começando no jogo agora então compre o cassio mitos ó cassio está no top 8 como o melhor goleiro do jogo ele tem 1 e 95 de altura estilo de jogo ele é um goleiro ofensivo ele tem três habilidades posição baixa do gol ele é pegador de pênalti e ele tem também a liderança esse é o grande cassio eu já testei ele em off na minha conta secundária ele é um bom goleiro não é ruim muito muito bom e ele é um goleiro que eu indico principalmente para você que está começando no jogo agora o jogador barato que está custando aí na casa dos 15 mil gp não me só compre o casco o casco é um bom goleiro e vai te ajudar aqui ó e esse o casco nosso top 8 e agora para o top 7 o op 7 o fom o mesmo valor que o cassio ele tá custando 15 mil gp ele tem um 92 de altura e ele é um goleiro ofensivo e essa habilidade de reposição baixa do gol liderança e tem espírito de guerreiro esse bufom é muito muito bom já joguei contra ele já testei ele ó para quem tá começando o jogo agora eu indico esse bufom também é muito bom o fom top 7 e agora para o top 6 quem será top 6 não ficar surpreso que eu coloquei no top 6 e lá para cima ele tá aqui em cima ó e esse é meu top 6 top 6 o joe breck ele tá na minha opinião tá lá no top 6 dos melhores goleiros carta normal do jogo jogo ele tem 188 de altura ele é um goleiro ofensivo e ao qual a diferença de ofensivo para defensivo goleiro defensivo é aquele goleiro que fica ali ao plantadinho no gol esperando a hora certa para dar o rebote já o goleiro é ofensivo que que eu sei mais do gol tá sempre saindo para dar o bote em cima dos do do teu atacante dos atacantes adversários jogador então essa é a diferença do defensivo para o ofensivo prefere o que é fiel goleiro defensivo ou ofensivo eu prefiro goleiros defensivo aquele goleiro que fica esperando a hora certa para dar o bote o goleiro ofensivo às vezes sai muito e aí ó então o adversário souber da cavadinha vai levar muito gol o joe breck tem habilidade de posição alta do gol e tem um arremesso longo e liderança essas são as habilidades do joe black e eu coloco ele aí ó no top 6 como o melhor goleiro carta normal do jogo lembrando que esse vídeo também é baseado os jogadores carta normal não são destaques e vai agora para o top 5 alisson 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 meu top 5 alisson top 5 ele tem um 91 de altura e é um goleiro ofensivo e ele tem duas habilidades a posição baixa do gol e arremesso longo tá de brincadeira eu colocar o alisson no top 5 isso mesmo essa é a minha lista deixa aí nos comentários tua opinião acerto tá errado quero saber tua opinião também minha lista tá certo ou errada então tá aí alisson top 5 melhor goleiro do jogo mito e esse é meu patrão é curioso para saber quem é o top 4 então vamos lá e agora para o top 4 o top 4 do naruma o do naruma é o top 4 goleiro do jogo e esse do naruma no 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 pés 21 era o melhor goleiro do jogo carta normal já no 23 eu coloco ele aqui na posição 4 como o melhor goleiro do jogo ele tem 1 e 96 de altura e é um goleiro ofensivo e ele tem três habilidades que reposição baixa do gol arremesso longo e é pegador de pênalti e não tá aí do naruma muitos vão ficar também aí ao zangado tá de brincadeira se eu colocar o do naruma na posição 4 isso mesmo o naruma tá no top 4 e agora agora para o top 3 o top 3 o de gea o top 3 de gea para mim o de gea o top 3 do jogo esse cara é muito muito bom ó o de gea para mim é o top 3 do jogo o melhor goleiro ele tem um 93 de altura ele é um goleiro ofensivo ele tem três habilidades reposição baixa reposição alta e arremesso longo essas são as habilidades do de gea jogador do manchester do nariz é isso mesmo de gea é o top 3 o melhor goleiro do do jogo vamos agora para o top 2 quem será o top 2 fiel eu curioso tá curioso então vamos lá viu e esse é meu top 2 o melhor goleiro do jogo é isso mesmo o nosso querido curto ar o carrapato tem quase quase dois metros de altura já é isso mesmo tem quase dois metros de altura tem um 99 de altura é grandalhão ele é um goleiro defensivo e ele tem duas habilidades reposição alta do gol e arremesso longo e esse curto ar é muito muito bom só ele tá para jogo amigão ó para tu fazer gol nele não é fácil e por isso que eu coloco ele no top 2 com o melhor goleiro do jogo é curioso para saber que é um top um vamos lá e quem será o top 1 quem será o top 1 esse carrapatinho aqui manos ó esse aqui merece top top 1 Manoel Noé não é grande como não é grande como curto ar mais ó no gol esse carrapatinho bota para quebrar me só esse Manoel Noé é o melhor goleiro do jogo sem dúvida mas se eu contratei o Manoel Noé hoje e não tá dando liga tô levando muitos gols pontos uma coisa que você tem que saber aí também vou dar uma dica para vocês eu fique ligado viu em semanas que tá para um goleiro e tem semanas que tá para outro então pode ser que seja esse o motivo então sempre se tu tem que estar mudando os goleiros também viu então eu dou a nota no Ligue é porque não é a semana dele ele tem um gol e 93 de altura é um goleiro ofensivo e ele tem habilidade de reposição baixa do gol arremesso longo é pegador de pênalti tem a liderança pode colocar aí nele ó é a faixa de capitão que ele vai e ele vai tá dando umas broncas aí no dos dos bonequinhos faça isso faça aquilo faça isso faça aquilo vai fazer igual o o nome dele o esse nome do técnico ele fala assim vai para a direita vai para esquerda se não fizer isso fica no banco ele fala uma vez aí se fazer aí se ele falar a segunda tu não respeitar o que ele falou tu nem no banco fica então tá aí mitos esse é nosso top um melhor goleiro do jogo o ano é o doer ele custa 490 mil gp o mesmo valor do curto a mais me só vale a pena viu é só você fazer o pai ele certinho aí deixar ele e do jeito que você quer ou também tu pode usar é o para ele no nível máximo eu conheço vários é inscritos do meu canal que eu pôr ele no nível máximo e tá pela ação cura ele pega 97 de ouve no nível máximo caso não sabe não saiba como para ele no nível máximo já tem uns vídeos no meu canal explicando e como para o mano é o doer e na minha opinião é o melhor goleiro do jogo agora deixa nos comentários do YouTube opinião de vocês e não se esqueça deixa o like e compartilha o vídeo valeu galera tamo juntos e é nóis até o próximo vídeo vai Nicole vai Nicole vai ícia e e e e Obrigado.